Tudo Aconteceu Dói Demais Não Deixou Nenhum Vestígio Que Levou A Minha Paz Todo Dia Me Pergunto Por Onde Anda Você Que Saiu Sem Dizer Nada Se Voltava Pra Me Ver Sonho Tanto Com Você E Te Vejo Então Voltando Quando Corro Abrir A Porta Eu Acordo Te Chamando Mentira Eu Não Sei Viver Sozinho Quero Você De Volta Do Teu Caminho Pintei De Me Acorda Minha Esperança Tu Volta Pra Minha Eu Vivo Só De Lembranças Todo Dia Me Pergunto Por Onde Anda Você Que Saiu Sem Dizer Nada Se Voltava Pra Me Ver Sonho Tanto Com Você Sonho Tanto Com Você E Te Vejo Então Voltando Quando Corro Abrir A Porta Eu Acordo Te Chamando Mentira Eu Não Sei Viver Sozinho Sozinho Quero Você Quero Você Quero Você De Volta Do Meu Caminho De Volta De Volta De Volta De Volta De Volta De Volta Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho De volta Pintei de verde Acorda minha esperança De volta pra mim Eu vivo só de lembranças De volta pra mim